O meu Deus não é de prata Nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você O meu Deus quer acabar Mas se sofrer Para ser abençoado Não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se iluse com esta vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Para ser abençoado Não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se ilude com esta vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O Rei da glória Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da glória Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único Que pode te dar vitória Jesus é Jesus é Ele é o único Que pode te dar vitória Ele é o único Que pode te dar vitória Ele é o único Que pode te dar vitória Ele é o único Quero falar de um Deus Que nunca deixou Um servo fiel Bendigar o pão Ele transforma Ressuscita Ele dá a vida E dá solução Quero falar de um Deus Que não deixou O povo de Israel Nas mãos de faraó Ele abriu o mar vermelho E com autoridade Israel passou O nosso Deus não falha O nosso Deus não falha Ele é onipotente O nosso Deus está presente O nosso Deus não falha O nosso Deus não falha O nosso Deus não falha Ele é onipotente Ele é onipotente O nosso Deus está presente O nosso Deus não falha Quero falar de um Deus Que fez o sol parar Ele também fez Iria dançar Transformou a água em vinho E fez o morto Lázaro Ressuscitar Porque o nosso Deus não falha O nosso Deus não falha Ele é onipotente O nosso Deus está presente O nosso Deus não falha O nosso Deus não falha O nosso Deus não falha Ele é onipotente O nosso Deus está presente O nosso Deus não falha Por quê? O nosso Deus não falha O nosso Deus não falha Ele é onipotente O nosso Deus está presente O nosso Deus não falha, não O nosso Deus não falha, não, não, não O nosso Deus não falha Ele é onipotente O nosso Deus está presente O nosso Deus não falha, não, não O nosso Deus não falha, não, não Ele é unipotente, o nosso Deus está presente, o nosso Deus não falha Não, 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 o nosso Deus não falha O nosso Deus não falha O nosso Deus não falha Quantos problemas assolam o mundo E as pessoas não encontram caminho certo Tentam a sorte em busca de vida Encontrando mortes, batalha perdida Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará a solução Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará uma vida sem morte Quantas mortes Quantas maldições Que persistem em destruir seu pobre coração Dobre os joelhos Entregue com Deus Entregue-se a Cristo Ele cumprirá Cumprirá o desejo do teu coração Coração Fale com Jesus Fale com Jesus outra vez Fale com Jesus outra vez E insista mais uma vez Que Jesus te dará a solução Fale com Jesus Fale com Jesus Fale com Jesus outra vez Fale com Jesus outra vez E insista mais uma vez Que Ele te dará Uma vida sem morte Fale com Jesus outra vez Fale com Jesus outra vez Fale com Jesus outra vez A lhe dizer Que os seus grandes problemas Jesus já os resolveu E então pra que chorar Se um dia Ele chorou Deu sua própria vida Para lhe salvar Jesus está aqui Para lhe ajudar E é só entregar-lhe Sua vida a Jesus Você receberá Uma bênção, meu irmão Confia em Jesus E vencerá Se está cansado de sofrer É só vir para Jesus E saberá Que Ele pode abençoar você Então venha contestar A chuva a vida irá mudar E você não sofrerá Jamais Amigo, eu tenho uma coisa Lhe dizer sim Que os seus grandes problemas Jesus já resolveu Então pra que chorar Se um dia Ele chorou Deu sua própria vida Para lhe salvar Se está cansado de sofrer É só vir para Jesus E saberá E saberá Que Ele pode Que pode abençoar você Então venha Como está Sua vida irá mudar E você não sofrer E você não sofrerá Jamais E você não sofrerá Jamais E você não sofrerá Jamais Jamais Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Tenho certeza que também sou de Deus E tenho a prova pra quem quiser ver Era perdido, Jesus me achou E hoje eu vivo pela fé Eu tinha medo de andar no escuro Era perdido, era um derrotado Jesus Cristo deu-me sua mão E hoje eu tenho a salvação Hoje eu sou filho do rei Filho de Deus, filho de um pai eterno Sou filho do rei, filho de Deus Filho de um pai eterno Não importa o que você é Se é pobre ou rico ou bendigo até Serás lavado pelo sangue da cruz Do nosso amado rei Jesus Não importa o que você sente Sei até mesmo que ele cura ou exige Jesus Cristo te ressuscita Jesus Cristo te dá vida Sou filho do rei, filho de Deus Filho de um pai eterno Sou filho do rei, filho de Deus Filho de um pai eterno Sou Filho do Rei, Filho de Deus, Filho de Pai Eterno Sou Filho do Rei, Filho de Deus, Filho de Pai Eterno Sou Filho do Rei, Filho de Pai Eterno Sou Filho do Rei, Filho de Deus Pai eterno sou, filho do rei Pai eterno sou, filho do rei Pai eterno sou, filho do rei Tinha que irá Vai até o sol Vem tudo bem Vem tudo bem Vai até o sol Não sou eu Merecedor Sou um pobre Miserável Pecador Mas mesmo assim Jesus não me Rejeitou Eu fui salvo Pelo seu Imenso amor Sim, não sei Que onde vou O meu Senhor Está comigo A toda hora Morri pro mundo Agora vivo pra Jesus Vou caminhando E vou levando A minha cruz Sim, sim Sim, sim Todo peso Já levou Todo o peso Da minha alma Ele levou E pelas suas E pelas suas pisaduras Sim, sim Sim, eu sei Jesus Sim, sim Sim, sim Já levou Já levou Sim, sim 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 Tudo o peso Calvário Eu não sei o que te aconteceu Pra você ficar tão triste assim Seus problemas Jesus resolveu Sua dor então chegou ao fim Sai até, sai, venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Ele te conduz Nessa força você vai vencer Sim, você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Sai até, sai, venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Ele te conduz Sim, nessa força você vai vencer Você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Sim, eu posso vencer Você tudo pode Seja na luz do dia Seja na luz do dia Seja na luz do dia Porque tudo pode Porque tudo pode Eu posso, eu posso sim Eu posso, eu posso, eu diminish Eu posso,否, eu posso, eu Te enche de gozo e paz É bom te ter aqui comigo, Senhor Senhor É bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transbordam o coração É assim que o teu Espírito age em mim É bom te ter aqui comigo, Senhor É bom sentir o teu fluir É assim que o teu Espírito age em mim Vem, Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor nos conduz e renova o meu viver Teu amor e tua paz é o que eu quero mais Vem, Senhor E aviva o meu viver É bom te ter aqui comigo, Senhor É bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transbordam o coração É assim que o teu Espírito age em mim Vem, Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor nos conduz Teu amor e tua paz é o que eu quero mais Vem, Senhor E aviva o meu viver E aviva o meu viver E aviva o meu viver Sim, Senhor Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor nos conduz E renova o meu louvor E renova o meu viver Teu amor e tua paz Teu amor e tua paz É o que eu quero mais Vem, Senhor E aviva o meu viver Aleluia Aleluia Vem, Senhor Vem, Senhor E aviva o meu viver Aleluia Vem, Senhor 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 E canta, aleluia, te exaltamos, Senhor, sim, porque Tu és a luz, porque Tu és a luz, aleluia, aleluia, sim. Lá vaçuri, canta, lá vaçuri, anda, lá vaçuri, coma, né? Lá vaçuri, coma, né? E canta, lá vaçuri, canta, né? Te adoramos, Senhor, sim, sim. Vem, Senhor, Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e Tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e a viva o meu viver. A viva o meu viver. Viver. Aleluia. Quando vejo as flores do campo E o céu coberto de estrelas Sinto a presença de Deus Que me toca em uma grande certeza Quando tudo parece perdido Uma luz se acende no túnel Jesus Cristo brilha em minha vida Dele estou seguro Não Não vou parar de te louvar Não vou parar de te seguir Não vou parar de te dizer Que te adoro, meu Pai Não vou parar de te louvar Não vou parar de te seguir Não vou parar de te dizer Que te adoro, meu Pai Quando ouço o bater das ondas E o vento sofrendo bem forte Eu me sinto um servo de Deus Sinto grande respeito Não importa onde eu esteja Não importa onde eu esteja Não vou parar de te ouvir Eu te adoro, meu Pai Não vou parar de te louvar Não vou parar de te louvar Não vou parar de te seguir Não vou parar de te dizer Não vou parar de te dizer Eu te adoro, meu Pai 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 Ainda que o mundo venha contra mim Eu quero ver Eu quero ver O Senhor mais uma vez O Senhor mais uma vez Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver A face de Jesus Eu quero ver Ainda que o mundo venha contra mim Eu quero ver Ainda que o mundo venha contra mim Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver A face de Jesus Eu quero ver Eu quero ver Ainda que o mundo venha contra mim Eu quero ver Eu quero ver Ainda que o mundo venha contra mim Jesus Cristo E a lua não terá mais brilho E os anjos com as trombetas Num só toque irão tocar Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Muitos dizem que o mundo Vai acabar com o ano 2000 Mas ninguém sabe nem o dia E nem a hora que Ele virá Mas eu digo com certeza Que Jesus Cristo está voltando Pois eu sei que nessa terra Eu jamais irei voltar Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Em que Cristo vai voltar O que habita No abrigo De Deus Certamente O infeliz Será Sobre Ele Sobre Ele Não virá Nenhum mal Sob Suas asas Feliz Viverá Oh, eu quero habitar No abrigo No abrigo De Deus Só ali Encontrarei Paz E profundo amor Meu prazer Com Ele Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar O que habita No abrigo No abrigo De Deus Para sempre Segura Estará Caia Caia um mil E dez mil Ao seu lado Mas a Ele Não virá Mortandade O abrigo Como eu quero Desfrutar Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar Do Diz mil O abrigo Dei Amor, eu quero abertar no abrigo de Deus Só ali encontrarei paz e profundo amor Meu prazer é com Ele comunhão desfrutar E pra sempre Seu nome exaltar O Seu nome exaltar O Seu nome exaltar O Seu nome exaltar